Vamos esfriar a cabeça agora É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada de ser Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada de ser Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau